Desistir é uma coisa que você não tem feito na sua vida, né? Tem uma trajetória difícil, como o Luiz citou ali, você ganhava uma média de 20 reais por jogo, até 3 anos atrás no Terrão, agora profissional e foi eleito aqui, ó. Te dá o troféu, o craque do jogo pelos internautas, votação popular e também pelos nossos comentaristas. Parabéns, Michael. Obrigado, só até agradecer a Deus pela vitória, pela equipe ter lutado, batalhado, certo? Agora vamos focar no próximo jogo, agradeça ao prêmio aí. Mostra aí o troféu. Agradeça ao prêmio e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí. Que possa ter mais amor no coração e menos ódio. O que aconteceu com o Cidão, eu não achei certo. Ele é um cara batalhador, um cara que luta bastante, certo? Mas que Deus possa tocar no coração de cada um de vocês que voltou aí e que você possa ter um pouquinho mais de consciência e amor ao próximo.